Vamos dividir o tempo de forma igualitária, deputado Francisco Cossia, deputado Valmira Assunção. São oito minutos, quatro para cada um. Primeiro, deputado Francisco. Demais colegas, povo do meu Brasil. Em primeiro lugar, eu quero saudar a presença de uma delegação do meu estado, meu querido estado do Maranhão, que aqui está no plenário, a nos visitar, o Beto, prefeito eleito da cidade de Matinha, minha querida Matinha, também o vice-prefeito da cidade de São Mateus, Rogério Garcia, e que é com muita satisfação que eu o saldo junto com todos que compõem aqui essa comitiva. Segundo lugar, senhora Presidente, eu quero falar da beleza, da inteligência da mulher brasileira, representada nesse momento por vossa presença, a presença da nossa querida Presidente. e eu digo, mulher guerreira, mulher inteligente, mulher que faz a diferença aqui dentro, grande representante do ser feminino, mas quero falar também da sua generosidade, da sua paciência e tudo isso faz parte do conjunto belo que nós estamos vendo aqui. Não foi à toa que eu vi do meu gabinete as pressas querendo ocupar essa tribuna, porque a senhora foi muito generosa com o garotinho, 17 minutos para ele ofender uma das maiores figuras desse Brasil. Não posso deixar, garotinho, que você faça isso. É o povo brasileiro que está ao meu lado, dizendo que respeitem o Lula. O Lula, este querido Lula, que o Brasil deve muito, esse querido Lula não pode ser ofendido por uma questão meramente política e politiqueira. Me lembro, garotinho, nós somos amigos, eu devo respeito a vossa excelência, mas vossa excelência talvez não esteja lembrado que quando ela governador do Rio, também junto com a sua esposa, quantas pedras lhe atiraram, quantas vezes quiseram exatamente interromper aquele ciclo de ouro que você, que vinha sobre a sua cabeça. Não faça isso. Vossa excelência sabe os caminhos a trilhar aqui dentro. E eu, na condição de vice-líder do PMDB, meu partido, grande partido, que tem que ter momentos aqui reais em defesa de um grande patrimônio ético, moral e político chamado Lula. Estou aqui em nome também do meu partido. Meu partido precisa ser respeitado. E é por isso que eu venho aqui nessa tarde para dizer, garotinho, respeite a uma das maiores figuras desse país, o Lula. Viva o Lula. Viva o Brasil.